Olá! Hoje a BlackBerry já não está à venda e o 19º jogo de Call of Duty já está à venda. Bem-vindos às WAM News! Começando por hardware, a Spire anunciou o Archer, um rato económico agarrado na vertical. Segundo a marca, o rato foi feito para ser segurado como pousamos o nosso braço naturalmente, evitando danos por uso prolongado e com botões devidamente posicionados. Este rato é esperado para o fim de novembro, com o preço de 17€ mais IVA. Para os utilizadores de pequenos PCs e de portáteis com discos de 1.8", a TDK palançou a última gama de SSD Half Slim. O SHG4A tem capacidades de até 128GB. Tem metade do tamanho de um disco de 1.8", com velocidade escrita de 95Mbps e de leitura de 215Mbps. Embora já esteja disponível, ainda não existem lojas nem preços disponíveis. Torsten Heinz, o CEO da BlackBerry, deixou a marca 22 meses depois de assumir o cargo de CEO. Depois de 6 semanas sem encontrar um comprador para a marca, a BlackBerry anunciou que ia angariar 1.000 milhões de euros até encontrar uma solução. Para uma questão de cultura geral, em 2009 a BlackBerry chegou a ter 50% do mercado móvel nos Estados Unidos. E, 4 anos depois, com o sucesso da Apple e Samsung, detém agora 3%. Passando para a software, para os dispositivos iOS a partir do iPhone 4S, a Google atualizou a sua aplicação de pesquisa. E para além de adicionar novos cartões, notificações push e lembretes, adicionou o comando de voz OK Google para fazer frente à Siri e para oferecer uma solução de mãos livres de pesquisa proprietária. Para os utilizadores de Facebook em inglês, a rede social informou que finalmente vai começar a distribuir a pesquisa Graph Search. A pesquisa Graph Search no Reino Unido. Em desenvolvimento há mais de um ano, a pesquisa Graph Search irá substituir a barra de pesquisa atual, permitindo às pessoas, em vez de pesquisar o nome, pesquisar algo como Os Meus Amigos Que Gostam de Gelados ou mesmo Eventos Que Tenham Bigode No Nome, isto claro, em inglês. Entre o software e gaming, em setembro, a AMD anunciou a API Mental, que dá acesso de baixo nível às funcionalidades dos seus GPUs, algo semelhante ao que é feito para o desenvolvimento nas consolas. Esta semana, 3 novos programadores vão desenvolver o seu software usando esta API. Começado com a Cloud Imperium, que vai desenvolver o jogo Star Citizen. A E-12 Montreal, que vai desenvolver o próximo TIF. E a Oxid Games, que vai usar a API para desenvolver um motor de jogo para processadores de 64 bits. De mencionar que Battlefield 4 também tirará a partir desta API. Antes de gaming, pensem nisto. E hoje temos connosco ao vivo uma testemunha real que utilizou TropicalPrice.com para comparar os preços das lojas Amazon à sua volta. It's Awesome! Vão a TropicalPrice.com e comecem já a poupar. Saltando para gaming, os indie developers da Xbox que participarem no programa ED at Xbox vão ter acesso gratuito à suite Unity para criar os seus jogos. Unity é uma das suites de desenvolvimento de jogos mais populares e foi responsável por criação de jogos como Gone Home, Surgeon Simulator 2013 e Deus Ex The Fall. Para GTA V, saiu finalmente o patch 1.05, que recorrije o problema com saves, implementa medidas de segurança para que os jogadores não percam o seu dinheiro quando há problemas de ligação, corrige erros que existiam com os veículos e o início do pagamento dos permitidos dólares virtuais para compensar os problemas. Para terminar, a Sony lançou a lista dos 1.197 carros disponíveis em Gran Turismo 6, mais 124 do que aqueles que estavam disponíveis na Playstation 3. Para a lista completa de carros, fica na descrição um link. E se quiserem que esta lista seja lida para vós, talvez quando o vídeo chegue a 100 likes, seja feito. E por hoje de tudo, é importante mencionar que no fórum existe uma votação a decorrer onde vocês poderão escolher o próximo formato da Zoab News. Eu sou o Xob, e vocês estiveram com a Zoab. e vocês estão olhando para o próximo formato da Zoab.